E aí pessoas, tudo bem? Hoje a análise de personagens vai ser sobre a primeira linhagem de classe da Aisha, assim como vocês pediram na enquete, a Aether Sage. Então se você tem dúvidas sobre como funciona essa linhagem, continue assistindo que eu vou te dar todos os detalhes sobre comandos, sistemas e habilidades. Antes de começar, quero deixar bem claro que o intuito desse vídeo não é desmerecer a personagem ou a classe, e sim mostrar como é a jogabilidade. Afinal de contas, até o momento em Elseworld não há como testar a classe antes de escolher. Todo personagem vale a pena, depende de como você usa e aonde você vai usar. Sem mais delongas, vamos lá! A Aisha é uma poderosa maga da família Landar. Ela e seu avô estavam em busca do anel de Mirmir, até que eles encontram o anel que suga grande parte do poder de Aisha. Infelizmente o anel é roubado. Desde então ela só consegue usar o poder que restou, e parte em busca do ladrão para tentar recuperar o anel roubado e todo o poder que foi sugado. Nessa linhagem de classe ela passa a usar os poderes elementais como suporte à falta de seus poderes originais, e que por sinal dá muito certo. Tão certo que na terceira classe ela domina totalmente não só os elementos, como consegue também utilizar todos ao mesmo tempo. Ou seja, dominou o sentido de Aether. Atualmente essa linhagem possui três classes. Raio Magician, ou Maga Elemental. Elemental Master, ou Mestra Elemental. E Aether Sage, ou Sábia do Aether. Segundo o jogo, a dificuldade em jogar com ela é normal, e é considerada uma classe de velocidade baixa, além de possuir ataques com longos alcances. Essa linhagem é focada totalmente em ataques mágicos, então se você pretende usar o set de Elanod, foque nas Eltires Azuis, e na sua arma foque em adicionar ganho de ataque mágico com as pedras místicas de Vanimir. Os ataques por comandos não são rápidos, mas não deixam de ter suas utilidades. Ela realiza ataques com Bolas de Fogo, Ataques utilizando ventos e raios. E ataques com esquivas. Lembrando que todos os ataques feitos com a tecla X, ou seja, aqueles que usarem poderes elementais, vão gastar MP. Mas não é algo para se preocupar. A quantidade de MP gasto por comando é bem baixa. O movimento dela é lento, e por conta disso você não consegue fazer o mesmo dash que a maioria dos outros personagens conseguem fazer. Ela consegue planar durante o salto, então pode te ajudar a não errar as plataformas quando você for pular. E por fim, ela consegue recuperar o MP bem mais rápido caso ela esteja parada. Em relação aos sistemas, o sistema padrão de toda a Aisha é o sistema de memorização. Nesse sistema, se você ficar parado por 2 segundos, vai aparecer em cima do personagem um símbolo de pergaminho. Com isso você pode memorizar uma habilidade para usar depois, caso você aperte uma determinada tecla. Para memorizar, vai ser gasto a quantidade de MP da habilidade, e ao usar não terá gasto de MP nenhum. Porém, a habilidade memorizada vai ter apenas 70% do dano original. Com a recuperação de MP dela, mais esse sistema, é possível spamar skill adoidado e sem muita dificuldade. Vamos para as habilidades passivas. Especialização em Bola de Fogo. Aumenta o alcance de ataques com Bolas de Fogo, e reduz o custo de MP da habilidade Corrente de Fogo em 45%. Mana Ilimitada. Aumenta seu MP máximo em 100 pontos e recupera 40 pontos de MP ao usar as habilidades Invocar Meteoro, Tormenta de Chamas e Passo Incendiário. Afinidade Elemental. Sempre que você usar as habilidades ativas especiais, você vai ativar a vantagem Afinidade Elemental. Com ela você ganha 50 pontos de resistência nos elementos Fogo, Água, Planta e Vento. Aumenta o ataque mágico em 4% e a recuperação de MP em 10%. Essa vantagem tem um acúmulo de 5 vezes, então quanto mais skills há, mais forte o dano vai ser. Estudo dos elementos. Aumenta a recuperação de MP natural e reduz o tempo de espera de todas as habilidades ativas e ativas especiais em 10%. Transcender Mestra Elemental. Diminui o custo de MP para memorizar habilidades. E ao memorizar, o tempo de espera da habilidade memorizada é diminuído em 90%. Abundância de Mana. Reduz 10% do custo de MP por segundo dos Meteoros Extras da Chuva de Meteoros. Aumenta 15% do dano na Tempestade de Raios. Aumenta 20% da velocidade de movimento na skill Corpo Luminoso. E diminui 50% do custo de MP na habilidade Teletransporte. Conjuração Dupla. Através dessa passiva você consegue usar duas skills ao mesmo tempo, uma atrás da outra. Se você usar a Tormenta de Chamas, a Nevasca vai ser usada também. Se você usar o Invocar Meteoro, a skill Espada Gélida vai ser usada. E se você usar a Lança Gélida, vai usar também o Círculo de Chamas. E não é só isso. Ela ainda concede alguns efeitos, como diminuir 50% do custo de MP e aumentar o dano da habilidade conectada. E ainda reduz o tempo de espera da primeira skill que é usada. Poder da Sábia. Aumenta 20% do dano dos inimigos que estiverem com queimadura, hipotermia, congelamento e atordoamento. E aí, tá gostando do vídeo? Deixa seu like e seu comentário no vídeo pra eu saber que você tá gostando do conteúdo. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que se seguir na ordem, a próxima análise vai ser da Ossorcer. E você não vai querer perder, né? Vamos falar agora das habilidades ativas. Não estranhe se alguma habilidade voltada pra PVP não estiver aqui. Vou citar as que são mais usadas em missões. Pra começar, a primeira habilidade que nunca pode faltar na build de uma Aisha, independente da classe, é a habilidade de teletransporte. Essa skill é uma skill padrão da Aisha, e que complementa e muito na movimentação de qualquer Aisha. Essa skill custa muito pouco MP e tem um tempo de espera de 0 segundos, ou seja, você pode ficar usando essa skill sem parar pra se movimentar. Outra habilidade também que não pode faltar na build de uma Aether Sage é a meditação. Essa skill não tem um custo de MP, e com ela você consegue ganhar 45 pontos de MP por segundo, durante um certo período. Você vai conseguir recuperar toda a barra de MP bem facilmente. Mas caso você seja atacado, essa recuperação vai ser cancelada. Aonde uma skill que não é de dano, mas é bom estar na build, é a Aura de Sabedoria. Com ela você consegue aumentar o seu ataque mágico em 30% por 30 segundos. E tem mais! Todos do grupo que estiverem no alcance da habilidade também terão um ataque mágico aumentado. Indo pras skills de dano, eu aconselho sempre usar as habilidades que são afetadas pela passiva conjuração dupla. Invocar Meteoro Nessa habilidade ela invoca um grande meteoro que causa uma enorme explosão. Ela tem um bom alcance, a ponto de conseguir limpar a tela além de causar um dano bem legal. A habilidade conectada pela conjuração dupla é a Espada Gélidas. Então sempre que você usar e invocar meteoro, com um pouco mais de MP você consegue usar ela também. Espada Gélidas Espada Gélidas, na sua versão de revelação. Essa habilidade é a principal para a Clean da Ither Sage. Ela cria uma espécie de esfera de gelo que sai atirando um monte de fragmentos de gelo. Essa habilidade dá um dano bom, porém o ataque é bem espalhado. Mas mesmo assim, consegue matar muito bem os monstros normais pelo mapa. Você pode usar a versão normal dessa skill também. Nessa versão o dano não é tão espalhado e vai em linha reta. Mas na minha opinião eu ainda fico com a versão mod, pois tem um alcance maior. Lança Gélida Essa habilidade é focada em dar dano. Ela atira uma lança de gelo que explode no inimigo. Ela causa um dano bem alto, porém o alcance dela não é aquelas coisas. Antes de usar, você precisa ter a noção se a lança vai atingir o inimigo ou não. A habilidade conectada pela conjuração dupla é o Círculo de Chamas. Com um pouco mais de MP você pode usar as duas. Círculo de Chamas Essa é mais uma outra habilidade focada em dano. Ela cria três grandes bolas de fogo que se cruzam e vão em direção ao inimigo causando queimadura. Ao contrário da lança Gélida, essa skill tem um alcance um pouco melhor. Tormenta de Chamas Ela cria um tornado de fogo em volta dela e além de causar dano, também deixa o inimigo queimado. Não é uma skill que dá pra se dizer Nossa, que alcance maravilhoso. Mas ela não é ruim não. A habilidade conectada pela conjuração dupla é a Nevasca. Então sempre que ela for usada com mais um pouco de MP, você usa a Nevasca também. Nevasca Ela invoca alguns fragmentos de gelo que caem em cima do inimigo e consegue deixar eles congelados por três segundos. E quando você usar ela durante o despertar, o dano vai ser maior e o congelamento vai ser de cinco segundos. Ela é ótima pra congelar chefes, como por exemplo o Olho Escarlate ou a Primeira Forma do Rosso na raid de Vanemir. Tirando essas seis skills, que é uma conectada na outra, também temos algumas que valem a pena estar na build de uma Aether Sage. Chuva de Meteoros Com essa habilidade, ela vai atacar com vários meteoros em um determinado ponto. Ela também pode ser usada durante o salto, coisa que ajuda na hora de mirar onde o ataque vai. E não é só isso, se você ficar com o botão da habilidade pressionado, ela vai continuar soltando meteoro e consumindo MP de pouco em pouco, além de causar queimadouros no inimigo. Eu sempre uso ela com uma poção de MP ou depois de usar a skill Meditação. Assim eu vou conseguir soltar muito mais meteoros e causar muito mais dama. Tempestade de Raios Essa habilidade antigamente não era tão boa, mas depois que teve o revamp, ela ficou maravilhosa. Ela criou uma enorme névoa, e todos os inimigos que estiverem dentro dessa névoa vão sofrer os ataques por vários raids. O uso dessa skill é rápido, causa um ótimo dano e tem um alcance muito, mas muito bom mesmo, a ponto de conseguir limpar toda a tela. Passe sem diário, na versão de revelação. Ela envolve o corpo todo em chamas por 10 segundos, e você pode sair queimando tudo que está na sua frente. A velocidade diminui drasticamente, mas você consegue atacar e usar as outras habilidades enquanto estiver com as chamas. Então é só ir usando o teletransporte toda hora. Corrente elétrica na versão de revelação Ela cria duas esferas de eletricidade que vão pulando de inimigo pra inimigo. Não é uma skill que causa um dano tão grande, mas na minha opinião é boa de ser usada quando tem muitos monstros por perto com o HP baixo. Pra terminar as skills ativas, temos o Ciclone na versão de revelação. Ela não é muito usada atualmente, mesmo porque a Aether Sage tem tanta skill boa e com alcance bom, mas ela também é legal. O alcance do Ciclone não é grande, mas além de causar vários hits, ele vai e volta. E é aí que está a graça nessa skill, porque aí vai dar mais hits ainda. Com as habilidades ativas mostradas, vamos para as hiperativas. Tempestade Elemental Ela combina vários ataques elementais, gelo, eletricidade e termina com fogo. O alcance dela não é tão grande em questão de largura, então é bom usar sempre perto do inimigo. Sensação do Aether Se na hiperativa anterior ela conjurava uma magia de cada vez, nessa ela conjura todos os elementos de uma vez só. Também não tem um alcance bom em relação à largura, mas em altura ela é ótima, além de causar mais dano que a primeira. Com as hiperativas mostradas, vamos aos pontos positivos e negativos dessa linhagem de classe. Lembrando que essa é a minha opinião, então se você não concorda, faz parte. Pontos positivos É uma classe extremamente voltada para o spam, ou seja, usar e usar skills sem parar. Afinal de contas, ela sempre vai ter MP sobrando, por causa de vários meios de aumentar o mesmo. A maioria das habilidades tem um bom alcance, coisa que facilita na hora de acabar com tudo que está pela frente. É uma linhagem de classe que pode tanto causar dano como ajudar a equipe, graças à skill Aura de Sabedoria e a Nevasca por conta do congelamento. Porém, acaba sendo mais útil em equipes de personagens voltadas em ataque mágico. Essa habilidade passiva de conjuração dupla ajuda e muito, principalmente se você carregar MPI e usar a memorização. Já pensou? Você vai usar 4 skills de uma vez só. Pontos negativos A movimentação da Aisha em si pode causar estranhamento para quem nunca jogou com ela e é acostumado com outras classes. Mesmo tendo teletransporte para dar suporte na movimentação, ele ainda pode ter falhas, como por exemplo, você usar o teletransporte para ir para uma plataforma e não calcular a distância direito e acabar indo mais longe. Por causa dos ataques por comandos serem um pouco lentos, ela pode ficar um pouco vulnerável durante a execução dos comandos em si. Muitas vezes eu recebia ataques enquanto tentava combar, mas você pode contornar essa situação usando o teletransporte sempre ou focando mais em velocidade de ação. Essa linhagem foi a primeira que eu joguei com a Aisha em Elseworld há bastante tempo. E durante todo esse tempo ela também passou por várias mudanças e muitas coisas foram melhoradas. Pode ser que a jogabilidade da personagem não agrade a uns, porém agrade a outros, por ser algo bem diferente, geralmente, que tem no game. Mas mesmo assim eu acho ela muito boa. Depois que você pega as manhas, ela fica excelente. E pra ser sincero, a Aether Sage é a minha secundária junto com o Celestia. E aí, você quer que eu traga mais análises de personagens de Elseworld? Então deixa aquele gostei no vídeo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que, seguindo a ordem, a próxima análise vai ser da Ossorcer. Então, se inscreve aí. Obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.